Festa do leite de batatais Nós somos o agronegócio brasileiro E é aqui que o Brasil dá certo É aqui que a esperança brota da terra a cada nascer do sol A esperança de um país cada vez mais produtivo Com uma agricultura cada vez mais sustentável Juntos compartilhamos a paixão em produzir, colher resultados E trabalhar para que cada área semeada hoje Seja a garantia do sustento para todos amanhã Biosíntese AgriScience Especializada em desenvolvimento sustentável na agricultura Com inovações tecnológicas e de responsabilidade Da cidade de batatais para o Brasil e o mundo Com inovações tecnológicas e de responsabilidade E com inovações tecnológicas e de responsabilidade E com o Brasil pode desenvolver